O Esmeralda, que que foi, Azulão? Vai casar? Ué, mas nós não já casamos? Mas eu quero casar de novo. Por quê? Porque já venceu o prazo de validade. Eee, meu pai, não existe isso não, moço. Ué, mas me disseram uma vez que tem que renovar a cada dia. Tu desce de ser besta, menino. Não existe esse negócio de renovar casamento, né, Azulão, véi. Tá bom, então. Eu sou Batman. Sim, finalmente retornamos aqui com o quadro mais aguardado desse canal. Aquele quadro que vocês pulam de alegria quando sai um vídeo novo, né? Eu espero que vocês estejam pulando de alegria agora. Pula aí, rapaz, na moral. Enfim, na área de trabalho, por algum motivo, tem a bandeira do Paraguai. Por quê? Porque sim. Porque sim. Né? E eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Então, vamos lá. Faz o CCC, curta, compartilha e se inscreve nesse canal. E vamos começar a 39ª edição do MM Responde. Vamos lá. Felipe Reviews de bonecos. Pra mim, o melhor filme do Chaves sempre vai ser o 3. Esse mês vai ter Chaves 7. E já estão preparando o filme, tem coisa boa vindo por aí, hein? E talvez você mude de opinião. Vocês querem que eu dê um spoiler de Chaves 7? Eu vou dar um spoiler aqui. O Chopras e o Peterhead vão aparecer. Ah, mas você deu spoiler do filme. Calma. Isso comparando com todas as outras coisas que vai ter no filme, não é nem... Né? Isso é meio... Isso é meio... É a mesma coisa que falar que o Chaves vai respirar. Isso aí não vai surpreender ninguém. Aliás, é um boneco. O boneco não respira, burro. Então ninguém vai respirar, não. Só o cara aqui que tá fazendo minha voz aqui que vai respirar. Chaves Perito e seus brinquedos. Bravo. Bravíssimo. Incrível. Fantástico. Obrigado. Cradofep. 7 anos é o tempo do seu canal, MM. Pera aí. Tá, eu sei que ele tá falando do vídeo anterior, né? Que ele cantou lá. Eu nasci há 7 anos, já tá... Ele disse o Hestlander. Ele falou que meu canal tem 7 anos. Cara, meu canal vai fazer 6 anos ainda esse ano, cara. Como é que ele tem 7? Eu creio canal em novembro de 2016, cara. Ele tem... Deixa eu ver. Deixa eu contar aqui. 5 anos e... 8 meses. 5 anos e 8 meses. Você tá longe de fazer 7 anos ainda. Nem de YouTube eu tenho 7 anos. Eu tenho 6 anos. Eu tô há 6 anos no YouTube só. Comecei lá em janeiro de 2016. São quase 7, mas são 6 ainda. Então sua informação está equivocada. Cradofep. Faz um filme de suspense e terror. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Anderson Vinicius MMA eu quero meu melão Tá bom, vou pedir pro Cid Te trazer o melão Quadrinhos e reviews O que aconteceria se a Chiquinha não existisse? Eu vos apresento Temporada De 74 Uma temporada Onde a Chiquinha não existe Iêêêê Iêêêêê Tá bom JQMSH Bonecos Se tu quer saber porque eu acho tudo suspeito É porque eu sou detetive Pablo Coca-Cola espumante Então quer dizer que tu és detetive Então por isso que você suspeita tudo Desde o princípio Interessante Você é um detetive Mas eu sou o Batman Iêêêêê Iêêêê O Anderson Vinicius MMA Vou contar uma história É a história do mexilhão feio Era uma vez o mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Tá né Quadrinhos e Reviews O que aconteceria se o Kiko não existisse? Eu vos apresento Temporada de 79 Uma temporada Onde o Kiko Não existe E aí? Iêêêêê Iêêêêê Felipe Reviews de Bonecos Iceberg do MM Produções vai sair Um dia Sua besta Que isso amor? O maluco fala que vai fazer vídeo e não faz Enfim hipocrisia Aliás ele já fez o vídeo? Deixa eu ver isso aqui Vamos ver Felipe Reviews de Bonecos Eu vou fazer um reagindo a Felipe Reviews de Bonecos aqui Iêêêêê Eu só vou ver o layout aqui do canal Vamos ver Cadê? O último vídeo Foi a 13 horas Beleza Beleza Cadê o vídeo? Vamos ver Cadê? Se inscreva no meu outro canal Se inscreve lá Felipe e seu mundo lembra Toy Productions Se inscreve lá Eu acho que Acho que daqui pra fim Não tem mais nada Dois meses pra trás Tá bom Cadê? Cadê o Iceberg? Onde é que está o Iceberg do MM Produções? Queria entrar em produção Eu só vou fazer Iceberg Rapaz Eu sei que dá trabalho pra fazer Iceberg Mas Mas não é né JGAMERCH Bonecos Veja bem Tem um fantasma ali atrás Rapaz Não, não Parece fantasma Mas é só um periquito azul Foi Que que foi Que que é O Anderson Vinicius Por que no episódio da Turma da Mônica Versus 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 Tem uma paródia de Dragon Ball Próximo apresentador A velha Coroca no 14 Digo Dona Florinda Vai ficar pro próximo vídeo A Dona Florinda Tá bom? Agora Versus 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 Eu acho que eu já vi esse episódio Eu acho que é um É um É um que Que o Cascão Fica encarando o Titi Eu acho E eles ficam Rudeando um O outro Igual a briga de escola Que um só fica Rudeando o outro E não acontece nada Eu não sei Tem tempo que eu assisti Não lembro de referência Da Mônica Mas os desenhos atuais Da Turma da Mônica Estão cheios de referências Então Não é nenhuma novidade No vídeo Trio cara de lua Você parece o Sérgio Malandro Nesse meme Responde Ele vai ter que cantar A música lá Do Chaves Do Sérgio Malandro Do VLP Ué Tem música de Chaves Do Sérgio Malandro? Você viu a música de Chaves Do Sérgio Malandro Fez soco pra mim? Oh Sim Oh Sim O que você faz Com o braço? Não O que você faz Hoje Que ia fazer Com o braço? Mas é claro Calma aí Chaves O Fih O Titor 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 Você tirou isso Da onde? Cara? Você foi lá no Você foi lá no No baú Foi lá no canto Mais obscuro do baú Atrás das traças de livro É porque é sério Eu fui abrir aquele baú Ali pra tirar Alguns brinquedos Tinha duas traças De livro dentro Você foi lá no Nos profundos Submundos Imundos Dos baundos Pra tirar essa música Aqui Cara Qual que é o contexto Disso? O Sérgio Malandro Do nada No meio dos caras Do Charles Isso é maravilhoso Vamos ver isso aqui O Sérgio Malandro Eu só espero que essa música não tenha direitos autorais Porque eu não quero levar outro strike Tá, eu nunca levei strike nesse canal Mas Mas, né? Cradofeb 19 e 20 Jair Bus Vamos ver o que tem 19 e 20 Vamos ver 19 e 20 Cadê? Carregando 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 Regando Regando Oi É É É retangular aqui esqueceu de tirar a tinta amarela das costas do seu barriga ele ficou com as costas amarelas mesmo só depois que eu tirei o seu madruga ficou com a camisa amarela pra fazer meio que uma referência aos episódios de 76 que o seu madruga ficou com a camisa amarela mesmo depois do episódio do pintando 7 eu fiz uma referência a isso mas agora eu já tirei a tinta amarela do seu madruga e tá de boas na verdade eu só tirei porque eu queria caracterizar ele pro super sun não ia ficar muito bom com a tinta amarela mas enfim cheio espirito e seus brinquedos esse jgamer fica mentindo se ele mentir mais uma vez eu revelo o nome dele uahahahaha não, se tu revelar eu vou hackear o seu software antes de me hackear eu tenho que fazer aulas de português não, não quem deveria ir pra escola é você porque eu não tenho tempo pra isso jgamer ch burrices nossa pra que eu ofendei quadrinhos e reviews eh você já assistiu sonic 1 e 2 cara eu tenho que confessar que eu ainda não vejo sonic 2 e porque que eu não vejo sonic 2 porque eu também não vejo sonic 1 cara tem tanto filme que eu to devendo pra assistir que eu já falei que eu ta aguardando nada daqui a pouco eu vou ver esse filme em 2019 eu falei que ia ver o filme do sonic até hoje eu não vejo mas tudo bem universo x espírito o nome do chave é roberto fernandes de oliveira silva de lima não pode ser o nome do chaves finalmente foi revelado roberto fernandes de oliveira silva de lima finalmente o grande mistério foi revelado para os fãs é fake news jgamer ch bonecos porque tu não pretou com todos os filmes do teu canal você ta louco ou o que? cê quer que eu treto com todos os filmes? ta bom então você é um lixo só serve pra contar a história de origem de um super herói que nem é verdadeira essa história você só serve pra colocar os personagens fora da vila e colocar o capitão america como vilão do nada e você é o filme mais nem aí ninguém ta nem aí no canal ninguém liga pra tu e os vingadores cê é safado é da marvel eu sou da DC então eu sou contra a marvel pipoquinha tem um personagem principal que nem é um boneco os dinossauros tem 19 minutos nem é filme esse negócio histórias do mar uma história sem sentido cheia de referências aleatórias a coisas nada a ver com a história na roça um filme que também não tem sentido nenhum e basicamente só serve pra fazer um humor sem graça chapolim 2 tem nada a ver com o primeiro e também só tem 20 minutos história de chespirito 15 minutos isso é filme cara chaves 2 também 20 minutos quem é que vai querer ver um filme de zinho é de 20 minutos prefeito também pequeno 15 minutos quem é que vai querer ver isso a revolta do pinguim uma história sem sentido onde nada de interessante acontece volta ao mundo com primai o cara viajando pra países aleatórios fazendo coisas aleatórias e nada de interessante acontece aqui pelucilante uma história sem sentido que foi completamente improvisada do nada e parece que nenhum personagem tá nem aí pra nada não faz sentido nenhum chaves 3 revela um mistério que o chespirito tinha deixado em mistério que era o pai do chaves pra que coloca o pai do chaves aqui sendo que ele nunca teve os insetos sem sentido e sem nada de interessante na roça 2 também sem sentido e apresenta personagens novos que não tem nada de interessante neles menos o pato bob esponja o filme tem nada a ver com o universo de bob esponja só é um filme feito com os personagens e é isso aí só foi feito porque os inscritos pediram os animais 2 animação completamente não um filme completamente esquecido de um filme completamente esquecido a continuação vocês entenderam os elementares ruim não ruim não sem sentido e com nada de interessante que acontece e um vilão genérico que só quer dominar o mundo é isso aí chapolin 3 do nada o chapolin tem um irmão tem um filho e é isso aí a revolta da lontra nada de interessante acontece também e a história não tem sentido nenhum e também descaracterização completa dos personagens chaves 4 apresenta uns personagens que não tem nada a ver com chaves que são simplesmente animais mutantes e é isso e não tem o john cena pelucilandia 2 sem sentido só sem sentido batman meu filme é bom é meu filme ninguém vai falar mano do meu filme não hein rapaz avaria mágica ninguém liga e tem nada de interessante nele casual história genérica e que todo mundo sabe o que vai acontecer no final sem sentido o fantástico mundo de wallace que nada interessante acontece também na roça 3 grande que dá pra dormir no meio e também não tem nenhum sentido com relação a franquia e os personagens estão descaracterizados histórias do mar 2 também dá pra dormir no meio e tem personagens novos completamente desinteressantes o pássaro de fogo numa hora os personagens são desenhados de um jeito e na outra de outro pelucilandia 3 sem sentido e com personagens descaracterizados também e nada de interessante acontece e do nada decide voltar os personagens que tinha morrido chaves 5 meloso do nada uma comédia romântica no universo de chaves e é isso aí chapolin 4 história genérica e sem muita coisa interessante a revolta do senhor médico nada a ver com o resto da franquia e completamente desinteressante os insetos 2 demorou pra fazer e e o final é ruim os ladrões enrolação de cena e sem sentido capitão américa humor forçado e também é da marvel fantástico mundo de wallace 2 tá esse aí é ruim mesmo eu tenho que concordar o benedito o benedito grande demais também dá pra dormir no meio e final completamente genérico a revolta final história enrolada e sem sentido e também com final genérico rã história enrolada sem sentido final genérico o final não é genérico não mas a história é chaves 6 história enrolada só no final fica interessante e também tá cheio de música só pra gastar tempo do filme o peixe de ouro história genérica com final genérico e nada de interessante o chavoncio um passado de um personagem que ninguém liga com uma história triste triste até demais e que todo mundo sabe o que vai acontecer no final porque já viu o filme do chaves 3 e tá aí já tretei com todos os filmes do canal agora durma feliz cradofab o que a mosca fica fazendo nas aulas vagas fica moscando então ele é José Romero a uma hora obrigado a quatro a quatro horas obrigado você está sentindo bem sim então tá né é é jgamesh bonecos você é zoeiro eu sou zoeiro rapaz sentindo por zoeiro que é que essa senhora daquela zoeira que eu cara entendeu entendeu rapaz universo de espírito oi sou o MMBR aaa MMBR cara o cara que eu fiz vídeo reagindo ao canal dele canal antigo que nem existe mais é irônico isso eu ia fazer uma série reagindo ao canal dos inscritos e o único vídeo que eu fiz foi reagindo ao canal que nem existe mais olha aí se esse vídeo chegar a mil likes eu faço o que? mas nunca vai chegar a mil likes então é 20 likes vai se esse vídeo chegar a 20 likes eu faço mais reagindo ao canal dos inscritos e obviamente vai começar pelo iceberg do MM Produções né jgamesh bonecos como acender uma luz bom se vocês olharem atentamente lá pra cima podem ver uma lâmpada e ela está apagada aí eu venho aqui ó neste botão que não dá pra ver porque a luz está apagada eu aperto isso aqui que está luminecendo aqui ó vem aqui ó e a luz está acesa mágica cradofep edinaldo pedreira é cara eu fiz os vídeos reagindo a edinaldo pedreira é cara eu não fiz os vídeos reagindo aos inscritos mas eu fiz os vídeos reagindo a edinaldo pedreira olha que vocês estão vocês estão me odiando universo de espírito eu vou travar cradofep sem ser que manda são vinicius veto você não está louco está maluco cara nunca mais o veto comentou aqui nos vídeos né cara nunca mais ouvi um comentário dele cadê cadê você veto onde é que você está meu caro maior meme responde cara cadê você você partiu e nos deixou aqui sozinhos nesse limbo de escuridão cheio de maluco aqui José Romero RS oh você está rico oh céus ou pode ser Rio Grande do Sul também cheio Rio Grande do Sul cheio vai 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 tem uma cunha de chimarrão cheio vai uma baita de uma maramaridade vai tá de maramaridade é uma cunha de chimarrão cheio sim nova skin desbloqueada Batman Gaúcha eu sou o Batman Gaúcho cara é isso aí se você gostou desse vídeo faz o ccc curta, comente, compartilhe se inscreve no canal e se você não gostou desse vídeo faz o ccc curta, comente, compartilhe se inscreve nesse canal e se você não viu esse vídeo se você pulou pro final direto faz o ccc curta, comente, compartilhe se inscreve nesse canal e os periquitos cagaram na minha cama e lá que que é bom refém aguarde até o próximo M&M Responde que vai ser a edição número 40 olha aí provavelmente a próxima apresentadora vai ser a dona Florinda conforme o pedido dos inscritos e vosso pedido é uma ordem às vezes até o próximo vídeo tchau